Eu não acho que eu sou tão bonito, eu não sei o segredo qual é Meus cabelos já estão grisalhos, mesmo assim as meninas me querem Rosimei, Suzana e Regina, Rosalina pegou no meu pé Sabe até quando eu paro na esquina, conhece a cozinha do meu chefe do Lé Das meninas eu sou bem amado, todo lado que eu vou tem namoro Tô fazendo minha coleção, de morena e de cabelos doiros Meu garrão canta pneu e pata, roda larga e tapete de cor Não tem crise, nem sol e nem chuva, tá novo, bota a luva ao talão Cheque ouro Meu burrão já está na sombra, meu dedão folgado na mutina Tô sentado em cima do dinheiro, joguei fora meu colchão de clina Pra namorar não tenho preguiça, vem que caia a chiada e neblina As meninas suspiram baixinho, não aguenta o cheirinho da gasolina Vendo caro e compro barato, o gaiato comigo sem leia Micareta metido assabido, já botou o pé na minha peia Na goteira eu já dei o nó, tenho dó de quem muito bobeia Minha terra é só de cultura, é pura e não dei nenhum pau de areia Minha terra é só de cultura, passo a noção Minha terra é só de chuva de beasts que chegam Minha terra é só אם o corpo Ecstarei até a colocava das kareias O que é isso?